MÚSICA João, capítulo 15 Jesus disse Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o lavrador Todos os ramos que não dão uvas ele corta Embora eles estejam em mim Mas os ramos que dão uvas ele poda A fim de que fiquem limpos e tenham mais uvas ainda Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado Continuem unidos comigo E eu continuarei unido com vocês Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta Assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo Eu sou a videira E vocês são os ramos Quem está unido comigo e eu com ele Esse dá muito fruto Porque sem mim vocês não podem fazer nada Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados Se vocês ficarem unidos comigo E as minhas palavras continuarem em vocês Vocês receberão tudo o que pedirem E a natureza gloriosa do meu pai Se revela quando vocês produzem muitos frutos E assim mostram que são meus discípulos Assim como meu pai me ama Eu amo vocês Portanto, continuem unidos comigo Por meio do meu amor por vocês Se obedecerem os meus mandamentos Eu continuarei amando vocês Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai E ele continua a me amar Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa O meu mandamento é este Amem uns aos outros Como eu amo vocês Ninguém tem mais amor pelos seus amigos Do que aquele que dá a sua vida por eles Vocês são meus amigos Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando Eu não chamo mais vocês Eu não chamo mais vocês de empregados Pai-lhes de tudo o que pedirem em meu nome O que eu mando a vocês é isto Amem uns aos outros Se o mundo odeia vocês Lembrem Que ele me odiou primeiro Se vocês fossem do mundo O mundo os amaria por vocês serem dele Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo E vocês não são mais dele Por isso o mundo odeia vocês Lembrem do que eu disse O empregado não é mais importante do que o patrão Se as pessoas que são do mundo me perseguiram Também perseguirão vocês Se elas obedeceram aos meus ensinamentos Também obedecerão aos ensinamentos de vocês Por causa de mim Essas pessoas vão lhes fazer tudo isso Porque não conhecem aquele que me enviou Elas não teriam nenhum pecado Se eu não tivesse vindo e falado a elas Mas agora Essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado Quem me odeia Odeia também o meu pai Se eu não tivesse feito entre elas Essas coisas que nenhum outro fez Elas não teriam nenhum pecado Mas agora viram o que eu fiz E continuam a odiar Tanto a mim como o meu pai Mas isso É para que se cumpra o que está escrito na lei deles Eles me odiaram Sem motivo Quando chegar o auxiliador O espírito da verdade Que vem do pai Ele falará a respeito de mim E sou eu Quem enviará esse auxiliador A vocês da parte do pai E vocês também Falarão a meu respeito Porque estão comigo Desde o começo O que é o que é que eu fiz Eu conheço O que é que eu fiz O que é que eu fiz O que eu fiz Amém.